Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receita tá muito fácil, rápido e deliciosa, que vale super a pena vocês estarem conferindo. Mas antes de vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos, que isso é muito importante. E também não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque sempre eu tô postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. Bom pessoal, para começar a nossa receita é muito fácil. Aqui no litificador, nós vamos colocar 100ml de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Se vocês estão gostando das receitas simples que eu estou fazendo, deixe nos comentários, gente, que eu vou ficar muito feliz e contente, tá? Também vamos acrescentar um pacotinho de suco tangue, sabor maracujá. E 200ml de chantilly gelado, tá? Ele tem que estar bem gelado. Vamos trancar e vamos bater por dois minutinhos. Deixei bater bem. Olha, gente, ó. Ficou um creme bem cremoso. Agora a gente vai tirar daqui e dar continuidade à nossa receita. Como vocês podem ver, ó, tá bem batidinho, tá um creme bem homogêneo. Nós agora vamos acrescentar aqui uma xícara de chá de flocos de chocolate. Tá vendo, pessoal? Vamos mexer bem. Mexi bem. Agora nós vamos transferir para a travessa. E aqui eu tenho essa travessa de 19cm. Vamos colocar, né? Olha só que creme maravilhoso, gente. Olha. Se não é de dar água na boca. Bom, pessoal, e agora nós vamos levar na geladeira por aproximadamente de uma a duas horas. Até vocês perceberem que tá bem firme. Porque essa sobremesa é de servir bem gelada, tá bom? Então vamos lá. E receitinha pronta, pessoal. E olha só como que ficou. Agora a gente vai pegar um pouco dessa delícia para vocês conferirem o resultado bem de pertinho. Vamos lá. Olha, tá bem cremosa. E olha só, gente. Vou pegar bem devagarzinho, ó. E olha o resultado dessa sobremesa maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Faça aí na casa de vocês. Que com certeza será sucesso garantido. Mega beijos. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 E assim ficou pronto.